Olha o movimento aqui, ó, das bancas. O movimento das bancas, o shopping popular, tá legal, hein, gente? Hoje chovendo, um dia gostosinho com chuva, mas o pessoal estão aqui, ó, pra fazer as compras, ninguém desiste, não. Bastante opções de bancas com roupas de fábrica aqui. Então, se você revende, você é empreendedor, tem bastante opções aqui de lojas atacadistas. Conjuntos, já encontrei aqui, com preço especial. Então, se você revende, você é empreendedor, aproveita essa dica. R$ 80,00 esse conjunto aqui que está vindo. Olha esse aqui também, ó. E tem um detalhe bem em cima na lateral, R$ 80,00 também. E esse aqui, ó, com calça, com coletinho, R$ 80,00 também. Ó, lindos. Ó, tecido alfaiataria, tamanhos PMG, portão 6, banca 384 das bancas do Shopping Plotia Popular. Bem movimentado aqui hoje. Movimento bem bacana. Já printa o contato, vai ficar na descrição. Em busca de novidades, é claro, ó. Já encontrei aqui uma banca que está bem legal. Camisa no setim é sucesso, já tem aqui. Aquela camisa acrópide no setim por R$ 30,00. E a sainha de prega, R$ 45,00. Tem bastante opções de cores e os looks estão lindos, ó. Tamanhos PMG, envios para todo o Brasil, acima de 6 peças. Já printa o contato, vai ficar na descrição. Fica a dica dessa loja.